Na hora que ele abriu esse negócio aí, o túnel, eu falei, gente, vai ser agora. Vai ser agora. Agora! Que isso, doidona? Segura, tá? Nada. Assim, ele cumprimentou duas pessoas, eu achei que ele ia chegar, me deu um beijo. Tava na espera, tá? Mas, como sempre, tão fazendo a curva. A Dani é muito sincera, né? É que ela é muito sincera mesmo, é que ela dá o papo, moleque. Caralho! Ela ficou um pouco chateada, mas, normal, ela releva rápido, então, leva muito pro coração, não. Liza, quem foi um bom anfitrião pro amigo do seu boy? Cara, a Lari recepcionou ele muito bem, né? Aquela coisa. Cara, ela é do bem. Eu acho que, eu não esperava nada menos do que isso da Larissa, eu acho. Não, assim, porque eu acho que você tava numa carinha dele, mas que tá muito puto. Uma coisa meio, ai, entre apóstolos. Paulo, Pedro, Matheus, o que eu faço? Não sei. Aí, chegou um Bruno. Eu nem gosto de louro. Eu gosto de moreno. Mas não pareceu. Você não gosta de louro? É uma Daltônica, que nem ele também. Pô, sacanagem, cara. Os caras acham que a gente é otário. Juro, juro por Deus. Os caras acham que a gente é otário. Não é possível. Não é possível, mano. Não, não, não. É uma Daltônica. Falaram que gosta de louro. Hã? Aí, quando ele chegou, eu falei, não, tu não gosta de moreno. Ele, não, mas eu sou Daltônica. Eu falei, ah, então... Tá Larica. Tá Larica, Dani? Não, eu tava... Sabe quando você quer o anjinho, o cabelo do anjo, o Bruninho aqui? Olha a merda, de novo, cara. Cara, os caras fizeram um tratado de paz. Tem 10 horas, mano. E eles vão brigar de novo. E de novo a Dani vai ser o motivo, moleque. Aí, naquele, é muito... Aí, mal chega, gata, já... Não, não foi assim, não. Ficou nervosa, né? Não, eu tava... Sabe... Mal chegou, gata... Quando você quer o anjinho, o cabelo do anjo, o Bruninho aqui, o Bruninho aqui... Aí, mal chega, gata, já... Não, não foi assim, não. Ficou nervosa, né? O que você achou, Paulo, da recepção? Ah, eu achei legal. Bacana da parte dela recepcionar o convidado, hein? Claro. Achei justo. Ah, uma zoeira ali. Ele fechou a cara! O clima tá uma merda, paizão. Papo reto. Pula fora desse barco. Tu vai passar pro lado de lá. Tô sentindo isso. Vai ter que dar uma viajada. Esse doidão vai ter que dar uma viajada. Ele sofreu muito na cabeça. Papo reto. Achei as fofocas, tá? Vou recolher mais informações pra vizinhança. Lá de lá. Vambora. Tem uma parada de troca dupla, eliminação tripla, entrar mais três, nada a ver. Entrar um gringo, porra. Foda-se. De uma luta. Troca permanente seria colossal, moleque. É que troca permanente eu acho que mata um aí, filho. Troca permanente. Acabou. Ai, que recepção, amigosa. Muito amor, hein? Bota linda. A gente achou que foi vídeo de bola. É o bala da minha bota. Gente, e esse churrasco? Maravilhoso. Atrações, rabas, trocas de casal, dates. Quero saber. Estava bom demais. Gostou, Bettina? Hum, que delícia. E aí, Bruno? O Balpoeta, ela tenta chamar as pessoas, mas essa casa aí ela só dá a resposta, adorei. Pois deu. Pô, né? Foi uma passeada. Como é que foi a recepção lá? Pô, foi iradíssima. Eu confesso que eu cheguei lá com frio na barriga, né? É, foi benção. Toda a situação. Mas todo mundo me recebeu bem pra caramba. Pô, eu consegui botar muita brincadeira daqui lá. Uhum. Esse foi aí. Esses são seus highlights, é brincadeira. É. Brincadeiras, eu jogo. Mas, Bruno, sempre muito bonzinho, trouxe até encomendas, né, Guto? Pois é. Você ganhou presentes. Recebi um beijo maravilhoso, cheiroso. Tô apaixonado. Essa mulher não sai da minha cabeça. Ele acabou de falar pra mulher também. Meu Deus do céu. Cara, é, vai morrer. É, isso aqui é curso, irmão. Isso aqui é curso gratuito de C171. É impressionante. Pô, Antico. Eu achei também, né? Eu queria até te perguntar. Tá de boa, né? Não, tá super de boa. Tô amando essa conexão entre as duas casas. Eu vim pra isso, pra mostrar que o poliamor também é amor. E a gente tá se conectando perto e longe. Perto e longe, né? Bom, mas apesar de vocês já estarem vivendo o invivível, e o vivível mais que vivível, sempre dá pra gente melhorar. Isso aí. Então vamos meter um chipper! Bom, hein? Bom, hein? Vamos ver, hein? Meu amigo túnel, quem vai ser o chipper de hoje? Fala!